O objetivo da paralisação, Gleice, é a situação que a gente se encontra com essa estrada crítica. A gente vive nessa luta todo dia, como você sabe. Vai, vai, volta e carro, ninguém aguenta com carro, situação que tá furando pneu, a suspensão se acabando. A nossa redificação é isso aí. E o governo hoje, ele toma providência disso aí pra ver se realiza essa estrada pra gente. Não, não, eu vou voltar, eu vou pro Marcos Parente, porque a estrada lá tá melhor. Ó, uma estrada dessa aqui, todo ano ele é arrebentado devido ao... E aí a gente não pode andar, né, com um trechozinho desse assim tão pequeno, rapaz. A gente passa todo ano desse jeito, demora, a gente passa 40 minutos ou uma hora pra tirar esse trecho aqui, que não tem, não tem, não tem 3 quilômetros de buraco. E aí todo ano tem essa escolhambação aqui. Agora eles tão fazendo a manifestação dele com direito. Quer dizer, eu também tô agora, só que eu não vou desrespeitar o manifestante, porque é um direito que nós temos. Eu vou voltar porque eu não posso, não posso esperar até quando terminar essa manifestação. Eu vou... Vai esperar? Vou esperar um pouco aí, né. Aí nós temos que dar valor também, né. Tem que esperar um pouco aí pra ver o que que acontece. Olha, diante das circunstâncias que nós estamos realizando o trabalho ostensivo aqui, é pra que possa ser mantido a ordem, tá, da questão, podemos dizer, da manifestação dos vanzeiros. E até agora, graças a Deus, eles estão cumprindo realmente o artigo 5º da Constituição, que é uma manifestação ordeira, pacífica, sem nenhum problema. E, por outro lado, também o pessoal que estão, os transeúndes, eles estão também aderindo à situação. Não estão criando problema, não estão querendo, criando aquele transtorno tumulto, mas estão realmente em comum acordo com a paralisação que está sendo realizada pelos vanzeiros. A Polícia Militar vai ficar aqui enquanto eles estiverem na manifestação? Sim, sim. Nós vamos dar apoio, ou seja, eles até o momento que for possível, até o momento em que eles terminarem aí. E a gente tá aqui pra garantir essa segurança, a segurança de cada um dos cidadãos. E a gente tá aqui pra garantir essa segurança.